Tivemos ontem uma reunião com a CBF, com o presidente da CBF, o presidente Rogério, para tratar do momento do futebol brasileiro, a volta do futebol, quando será, e os Jocos Atletas. Então de férias, termina agora no final do mês, eles começam a voltar no dia 2, alguns estados já vão trabalhar para a sua volta aos seus estaduais, que são a primeira competição que vamos ter, os estaduais. O nosso aqui, porque cada região tem uma história, a CBF espera o Ministério da Saúde autorizar, que pode voltar depois para as federações, aí as federações com autorização do Ministério, mas tem os governos estaduais, tem os governos municipais que tem decreto, nós aqui no nosso caso nós temos, e hoje já tivemos uma reunião com os clubes também, fizemos uma reunião com os nossos clubes aqui hoje, e estamos divulgando o nosso protocolo de saúde. que muitos Painter são plırımados para oógamento e os químicos. Realmente esse tempo é nas pieração e os nossos atletas. Estamos ligados a um smart e Uber e Uber.